O Senhor te diz através desta canção, assim como Ele falou fortemente comigo, que Ele te alcance e que você possa refletir, porque esta é uma palavra profética, vinda do Senhor aos nossos orações. Vem meu povo, entra na tua casa, fecha as tuas portas, porque eu vou passar na terra, estou me levantando do meu trono, saindo do meu lugar, para passar na terra. A iniquidade deste povo chegou até mim, não aguento mais ouvir a fronta se ficar aqui. Vou passar em todos os lugares e vou visitar, mas aquele que me teme e me serve eu vou guardar. E se por acaso alguns dos meus vier a morrer, não se preocupe, aqui na glória eu vou receber. Abre os teus ouvidos, escute o bem e o que eu vou lhe dizer. A terra verá o tamanho do meu poder. Eu vou passar nas ruas, nos países, nas cidades, porque as tuas iniquidades têm chegado até minhas marinas e têm cheirado mal. Eu vou passar nas igrejas, nos shoppings, nos bares, mas aquele que me serve de verdade, protegido por mim será. Ouve tua terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Eu vou passar nas ruas, nos países, nas cidades, porque as tuas iniquidades têm chegado até as minhas marinas e têm cheirado mal. Eu vou passar nas igrejas, nos shoppings, nos bares, mas aquele que me serve de verdade, protegido por mim será. Ele diz assim, protegido por mim será.